É isso aí, vergonha gente, vergonha, vergonha o que aconteceu hoje aqui, que hoje eu preciso contar pra vocês como é que funciona, hoje, cadê gente, boa noite, tem um monte de gente aí na escuta aí, Ariane, César, vamos contar a minha decepção hoje aqui, todo mundo sabe da minha correção, de como eu trabalho de forma transparente, vocês se lembram quando os senadores foram denunciados na Operação Lava Jato, que ia sair aquela lista e que vários senadores estavam na lista e não sei o que, não vou nem citar nomes porque a situação é muito complicada, é muito complicada, pois bem, naquela época, de imediato, o senador Renan Calheiros, ele fez um projeto, né, abuso de autoridade, abuso de autoridade, né, eita homem poderoso, meu Deus do céu, não é fácil, homem poderoso, bom, muito bem, o projeto foi feito, abuso de autoridade, foi votado lá no Senado, né, e hoje chegou aqui na Câmara dos Deputados, esse projeto, chegou aqui hoje, pois, vocês já viram isso, foi votado hoje, exato, é isso mesmo, gente, hoje de manhã já foi votado a urgência dele, aí botaram a urgência, eu já até saí do plenário, viu gente, já saí do plenário, tô aqui fora, tô aqui pra conversar com vocês, mas olha só o interesse, o espanto que é votar um projeto em horas, puta que pariu, por que que a Previdência não foi votada assim também, tão rápido, né, por que que demorou, né, vamos entender esse jogo todo, vamos lá, deixa eu postar aqui no carro aqui, porque não é fácil aqui buscar uma iluminação melhor, gente, projeto chegou hoje, reunião de líderes, vamos votar, votar a urgência dele, fizeram requerimento de urgência, e aí foi votada a urgência, foi aprovada a urgência, e aí aprovou a urgência, votamos os destaques da votação de ontem, que era do processo da liberdade econômica, e após já se iniciou a votação do mérito do projeto do abuso de autoridade, eu tô abismado com a velocidade desse projeto, eu nunca vi isso na minha vida, e os deputados que são contra esta merda desse projeto, essa merda desse projeto, vou falar esse vídeo, e sair divulgando mesmo por aí, merda desse projeto, projeto de bosta, infelizmente, né, e acabou de ser aprovado aqui, não tivemos tempo de discutir, não tivemos tempo de fazer absolutamente nada nesse projeto, é simplesmente dar um sim e um não, só isso, mais nada, rápido, bem que poderia todos os projetos caminharem assim, né, não tem essa, entrou, tem que botar no mesmo dia e um abraço, né, não, esse era de importante, sabe, esse aí é pra aquela vingança, né, a vingança do Sérgio Cabral, né, que tá preso lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula, ex-presidente Lula, Palocci, Zé Dirceu, essa turma toda, e o que que é essa retaliação? É, dizendo assim pro juiz, ó juiz, vê aí como é que você vai decidir isso daí, que você corre o risco de ir pra cadeia junto comigo, é pra dizer pro promotor, tome cuidado, viu, seu promotor, seu procurador, você que tá investigando aí, cuidado onde você vai mexer aí, que você pode se dar mal, você pode se dar mal, tome cuidado com isso, é dizer pro policial, ó, você vai botar o gemo em mim, tome cuidado, isso aí pode ser abuso de autoridade, você vai ter que me indenizar depois, é isso gente, o projeto, infelizmente é isso que acabou de ser votado, eu vou dizer bem uma coisa pra vocês, eu disse não a esse projeto, só que eu não pude dizer abertamente, porque até pra votação nominal nós fomos atropelados, literalmente atropelados, não pudemos nem saber quem é a favor e quem é contra, porque foi uma votação simbólica, é complicado, é muito complicado você fazer um processo desse jeito, aula pra mim aqui, uma aula, aprendi muito hoje nesse atropelo do regimento, do regimento dessa casa, que é uma merda, uma merda, tem que falar pra vocês, é um regimento que foi feito pra quando se existia apenas dois partidos políticos, MDB e Arena, e hoje nós temos 35, e essa casa de caboclo, é muito difícil gente, muito vergonhoso, né, você atuar, eu tô dizendo aqui pra todos vocês que é pra deixar registrado realmente a minha indignação, não é assim que se faz, não é assim que se trata um tema tão importante, aliás, não há que se desprezar nada, todos os temas são muito importantes, seja de qual área for, não importa, existem podem ser mais importantes e menos importantes, mas todos são muito importantes aqui, não é assim que a gente tem que tratar, isso aqui foi feito pra, é uma casa do debate, é uma casa da democracia, nós temos que ouvir as opiniões de todos, e ajustar o que é melhor para o povo, mas infelizmente, hoje não foi o exemplo, hoje nós somos atropelados mesmo, quase ninguém conseguiu falar, apenas 10 pronunciamentos a respeito do tema, e o duro é que nós temos projetos tão bons, mas tão bons, engavetados pelas comissões aqui, que dá dó, porque não anda, e como é que um projeto desse, PL 7596, de autoria do Senado, vem, e num passe de mágica assim ó, como eu estou estalando o dedo assim ó, num passe de mágica, aprovado, é duro, é duro, é muito complicado você ter uma situação assim, você fazer um projeto desse jeito e aprovar desse jeito, se eu fizer um projeto amanhã, contrário a tudo isso que foi votado aqui, vou perguntar, será que vão aprovar também na mesma velocidade o meu projeto? Será que eles vão ter o mesmo respeito, entre aspas, que tiveram por esse projeto com o meu projeto? Fica a prova pra vocês, porque eu vou estudar com calma e vou provavelmente apresentar um projeto exatamente o contrário disso, e vamos ver no que que vai dar e vamos ver quantos anos vão levar pra aprovar um projeto que vai contra o interesse dos bagres, aqueles bagrão, sabe aqueles bagrão que estão assaltando a nação de tudo quanto é jeito? É, é com isso que a gente briga gente, e eu falo pra vocês, povo brasileiro, eu falo pra vocês, vocês precisam ser mais ativos na política, precisamos todos ser mais ativos, gente, nós trocamos muito, graças a Deus, mas ficou muita carniça aqui pra ser limpada gente, juro por Deus, ficou muita carniça pra ser limpada, não fizemos pouco, muito pouco nessa votação de 2018, fizemos muito pouco, mas nós vamos fazer mais e cada vez melhor, tá? Gente, chegou meu carro aqui, um abraço pra todos vocês, vou encerrar aqui a live, um abraço pra todos vocês, fiquem com Deus, e esse é o meu, teoricamente o meu desabafo em relação a essa pantomima, esse circo que nós vimos hoje, tá bom? Um abraço pra vocês, valeu, senão eu vou segurar o trânsito aqui. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista, gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar, o que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião, ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.